Fala gurizada, beleza turma, como que vocês estão, ó, vai fudir de bike, o túnel tá fechado ali, tá uma zona aqui, gurizada, engarrafamento uma hora da manhã em São Paulo Tamo em Sampa, meu, tamo em Sampa, tamo indo lá pro começo da vinda da Europa, já passamos por ela, mas agora eu quero voltar lá no comecinho Pra dar um rolê lá, que eu gosto de dar um rolê lá quando eu vim aqui, turma, eu gosto de passar lá, ver Lamborghini, ver Ferrari, ver os trens que a gente não vê lá, sabe? Eu não gosto só de caminhonete, eu gosto dos carros maços também Tamo aqui, ó Vamos chegar lá, gurizada, tamo no trecho aqui Achei uma Hilux, primeira, segunda caminhonete que eu vi, eu acho E chegamos na Europa, gurizada Só veículos, ó os seminovos ali, ó, Cayenne, Ferrari, Lamborghini Olha lá, gurizada, nossa, não sei nem o que é aquilo, véi Só sei que é blindado Cara, eu não sei que BMW que é aquela, véi Se fosse Mercedes, tipo, classe E, entendeu? Caramba, véi Começou os bagulhos diferentes Ó, o Pajero Full, V6, gasolina Um Cayenne aqui atrás da gente Radarzinho Não, Caimã parece Não é Cayenne, não Ninguém tem medo de radar aqui, não? Só eu? Todo mundo tá chegando pau Caramba, véi Tô muito cagão Que foda que você tá indo aí, cara Todo mundo te chega com pau, você viu? Foda-se o radar Olha lá, ó Vai aqui Lamborghini, gurizada Lamborghini Aqui é bem isso, bicho, ó Ó, tritão no showroom ali Difícil ver caminhão no showroom aqui Acho que é a primeira que eu vejo Passamos na Volks Toyota eu não passei ainda, mas Primeira caminhão que eu vejo no showroom, ó BM Mercedes Puta, postinho tá fechado, velho Olha, Maserati, gurizada Maserati Puta, tô tendo um rolezinho aqui, velho Mas é de carro Maserati O rolezinho aqui, gurizada Caralho, velho Mercedes ali, ó Não é BMW, gurizada Que massa, velho Puta, caralho Diferente, meu Puta, caralho Diferente, mano Aí, gurizada Abastecemos No postinho mais famoso do Brasil E mais caro também, velho Seis pau O Deezer C10 Aí Nossa cartão Quanto tá gasolina? Sete Sete Quarenta e nove Sete e cinquenta Capo Grande tá seis e trinta Seis e trinta Caralho Um e dez mais caro por litro, velho Tipo, um carro é Cinquenta reais por litro Cinquenta reais a mais um tanque De um carro Tipo, cinquenta e poucos reais a mais O tanque do carro Chegou um tetezinho ali, ó Uns mini Velho, eu não conheço ninguém disso aqui Eu queria muito ter cara de pau Pra chegar enturmando, cara Eu não, velho Como assim que chegue? O que eu vou falar com os caras, velho? É, fala oi, tudo bem Meu namorado é youtuber Ele quer conversar com vocês É que não pode ter caminhão Olha o Tanto da maca do povo que sai aqui fritando Ah, saiu pisando no ponte da vida da Europa Só que ninguém viu Tem uns caras no YouTube, bem Que tipo assim A base do canal é ficar aí filmando os caras nos encontros, entendeu? Por isso eu quero vir aqui amanhã cedo, gurizada Vamos tentar vir amanhã cedo no rolezinho Daí amanhã a gente tenta enturmar, sabe? Amanhã cedo Fiquei aqui, museu de alguma coisa? Não, bem, eu fiz cagado Eu quero continuar pra Augusta Eu só saí aqui porque eu queria sair pisando Igual o povo faz Augusta? É Por quê? Augusta é pra trás, bem O final da Europa é Augusta Torcer pra não ter nenhuma câmera aqui Que pegue nós fazendo essa cagada E não passe nenhuma viatura Porque aqui as viaturas andam apagadas, né? Igual a Lanca Pugrante que Andam com a sirene acesa Então qualquer farol que você veja Pode ser uma viatura Já levei em quadro em São Paulo Porque fiz retorno errado E a viatura tava vindo assim E eu não sabia que era viatura Tá meio fresco, né? Baixou pra 20 graus agora Tava 21 Ó o Jaguar Ó o Jag Não dá nada não Agora faço pena O povo passa vergonha e depois volta As viaturas ficam aí Ó, aqui é o rolezinho Ó o gurizada do Zup TSI Agora eu não sei se Augusta é pra lá Ou no final pra lá Aqui, ó O povo que conhece vai tá O que que é Botoclinic? É uma franquia De Botox? É Botoclinic É Gurizada Botox, preenchimento labial Como que é? Faz propaganda aí DRA Camila Amaral DRA Camila Amaral DRA Doutora tá estourada Doutora tá estourada Vem, esquece Ó uma X7 Caracazão Cara, que massa, velho Mano, tipo assim Tem que começar a conversar com os caras, né Eu acho legal em São Paulo Que as placas dos carros fazem palavra, velho Pug Pug Aqui, ó Pug Aquela ali não deu palavra Esse aqui também não deu palavra Deu frio Tato bola Pui Tato bola Aí, essa subidinha é augusta Tito rilo Ô, louco Ó, Ribanceira Ó Fresão motor, ó Toma Cara, que bairro que é esse Que eu morraria do caramba Ayangabaú Não? Por que que esse companheiro aqui tá parado? Não sei, tô Tô imitando ele Não conheço nada Jesus Olha o tamanho Viaduto Tamanho do que, Benci? Ah, altura? Não, e é baixo ainda Você é doido Eu sei que você vai zoar Mas lá em Miami Tem viaduto que a gente passa Tipo no meio do prédio Assim, quase, ó Sem brincadeira Tipo, quase 10 andares Assim, de altura Você vê o Você tá de carro Você vê lá embaixo, assim É muito alto Cara, você me deve vir da Europa Eu sabia que não ia ter nada lá hoje Tipo, você tá tendo um rolê lá, né? Mas eu não conheço Absolutamente ninguém E... Mercardão 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 Mercadão Aqui é o museu de... Que que é? Pinacoteca Pinacoteca, isso Ali perto ali é o Banespa Olha aqui Amigas das noivas Cara, olha como que é antigo Esse centro, gurizada É muito antigo isso aqui, velho Me ligou O que que eu quero saber de noiva? Oxi O que que é isso? Ih, 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 ih Claro que não deu rei, velho Tá inteirinho, deu rei Deu rei, negado Parece que é o guia, ó Por causa da rodinha Parece que é o guia Tá sem os emblemas Já levou banho de tinta pra caramba Parece que é o Deu Reizinho Guia Ah, então a gente não tá longe do... É, né? Não, tá sempre 25 de março é... Não, não é longe não É perto do Mercadão Perto, perto Acho que não é Véi, o Mercadão é ali A 25 acaba no Mercadão quase Entendeu? Ai, que eu queria... Mentira É 25 ou é o Brás? Que acaba no Mercadão É o Brás, eu acho É o Brás, né? Não É 25? Ah, gurizada Não sei Não sou de São Paulo, velho Quem for de São Paulo Deixa no comentário, hein Me ajuda Tá, pega aqui a direita Direita? Tá mandando ali Enfim, eu tava falando aqui Com meus inscritos Lindos Maravilhosos Saímos da vinda da Europa Gurizada Conversei lá com o frontista do posto, né? Porque eu não tenho amizade com a turma Então Amanhã A partir das 18 horas da manhã Já começo a juntar os carros lá Já pensou? Parar no posto Abrir a tampa da caminhonete Começar a tomar um tereré bagual Já pensou? Que massa Não Chata Vou mandar botar agora Botar pra lá É loucura Essa ideiazinha Pitbull Flex Cara Ela é a de vantagem Mas ela é a mais básica Não tem nem janelinha no vídeo de trás Roda de ferro É uma colina flex Tipo assim Tem umas versões assim Que são muito raras Que muito pouca gente comprou É uma colina Só que ela é flex Ela é basicona de tudo Para-choque preto Roda de ferro É mais basicona Tá fazendo lá de bobo Isso aqui Mandou nós invertar Você viu? Sai do bagulho do ônibus Sai da pista do ônibus aqui Vamos levar a pissada De multa Ligar o controle de tração Que não vai fazer graça nenhuma aqui O massa é rolezão de madrugada Mas eu preciso dormir Que não ser uma formatura Para ir amanhã Então eu preciso dar Com as energias recarregadas Amanhã eu vou tomar uma Olha essa ressonância do vento Cara, eu não vi Uma Amarok V6 aqui Gurizada Não vi Uma Amarok V6 Eu quero parar no posto amanhã Ver se Alguém acha legal a Amarok Qualquer pessoa Se alguém chegar e falar Cara, que massa Entendeu? Vou ficar muito feliz É só verão Olha, aqui é perto de Ibirapuera Não é? Ah não Ali é praça 14 bis Não, não Não está bem Vou ter que dar a volta Na rotatória inteira Porque eu sou jacu Errei o caminho Olha o tamanho do Do rodeio Parece um bairro de corguinha Do tamanho de corguinha Essa Essa outra torre Porque na DMS Corguinha é uma cidade, tá? Deve ter uns Seis, sete mil habitantes Dei a preferência Vai Foi? Vai Nossa, tem que fazer um cotovelo aqui Irmão Fazendo o drift Mas o que impressiona aqui É a quantidade De morador Olha o Land Rover Uma Defender 110 Eu acho É a 130 Fechada Acho que é 110 120 Na verdade Não sei Esqueci É isso aí Gurizada Rolesina da Avenida Europa Chegamos aqui No nosso prédio Amanhã tem mais Turma Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber notificação Quando você é vídeo novo Segue lá no Instagram E um abraço Gurizada Até o próximo vídeo Tamo junto Falou Olá, Ana Prada Quando for Beijar alguém Tchau 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 Tchau